Fala pessoal, mais um dia, mais um dia, sim, 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 acordando, hoje foi um pouco difícil de levantar, mas vencemos a batalha mais uma vez, caraca, hoje eu fiquei um pouco cansado, o relógio tocou 4h15 da manhã, mas o sacrifício valeu, já estamos aqui, vamos começar já já nossa aula, o pessoal está chegando, aula das 6h da manhã, sempre cheia, sempre o combustível inicial, e não adianta nada acordar cedo e não fazer nada, não produzir, às vezes as pessoas acabam, vou acordar cedo também, mas cara, acordar cedo e faz o negócio acontecer, qual o sentido de acordar cedo? É você ter horas à frente das pessoas que acordam tarde e não produzem nada, então eu acordo cedo, eu estudo, assisto vídeos, leio um pouquinho, conecto com o pessoal, respondo minhas caixinhas de perguntas sempre pela manhã agora, e aí eu dou continuidade, então já estou à frente de quem acordou 7, 8 horas da manhã, então tem que produzir, outro dia um nosso instrutor chegou aqui e falou, porra, Cavaca, você está no gás ainda, 8h30 da noite, dando aula, porra, aí eles falaram, Cavaca não cansa não, cansa pra cacete, rendimento cai, a noite já não estou rendendo tanto, mas é que cara, sou tão realizado, sou tão feliz com o que eu faço, que eu vejo que quando eu olho para o resultado, as coisas acontecendo, o sucesso vindo e a gente se motiva cada vez mais ao combustível, produzir, não tem segredo, é só pegar e ver a história de todo mundo, quem é diferente estuda, quem é diferente investe o tempo em conhecimento, dedica-se muitas vezes no tiro certo ali, no objetivo, no conhecimento direcionado para o que você quer da sua vida, nas suas principais bases, nos seus principais pilares, família, saúde, trabalho, e a gente acaba buscando isso aí sempre, nesses pontos direcionados, nada de desperdiçar o tempo com futilidades, com coisas que não vão agregar nada, já fiz bastante isso, mas o interessante é a gente errar, aprender com os erros e nunca mais errar nos mesmos erros, pessoal, então vamos embora, acordar cedo faz parte do processo, mas investir o seu tempo é mais ainda, não adianta nada eu ter muitas horas e gastá-las em momentos que não vão me agregar nada, o importante é eu ter, às vezes, direcionado poucas horas, mas conseguir investi-las no momento e nos assuntos corretos para que me torne uma pessoa melhor, valeu? Ótimo dia!